Oi, oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao Não é Nada, pessoal. Eu sou Arthur Pires, e dessa vez estou em voo solo. Meu queridíssimo amigo Gabriel Perini está de férias. Vocês acham, gente? Tá lá em Nova Iorque, treinando seu inglês. E eu tô aqui com uma pessoa incrível, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês quem é. Mas antes, aqueles recadinhos básicos. Você que tá acompanhando já essa entrevista, por favor, inscreva-se no canal, porque faz toda a diferença pra gente. Então, ó, só clicar no inscreva-se. Além disso, deixa aquela curtida marota, manda aquele comentário bom. Porque hoje, meu amor, o papo vai rolar solto com a língua dele. Eu sei que é bem da fiada. Eric Ricartis, tá aqui comigo? Obrigado, amigo! Gente, duas boquinhas de graça. Os dois reunidos aqui, vai ser babado, viu? Agora me fala, uma puguinha me contou que pra você o Gabriel não tá aqui tá sendo até um alívio, amigo. Vamos falar tudo, pode falar mais do Gabriel hoje. Olha, Gabriel tá lá treinando o sorry dele, Good Morning. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Gabriel Perlini, eu queria muito te pegar aqui hoje, pra puxar a sua orelha. O Gabriel, Tuto, é o seguinte… Ele acaba com você, amigo? Toda nota que ele dá minha nunca é nota me elogiando. Sempre é uma nota me tombando. Mentira, amigo! Ele anunciou as duas vezes que eu ia pro reality show. Ele anunciou na Grande Conquista e anunciou também da Fazenda do Paiol. Ele que soltou primeiro? Ele que soltou em primeira mão. Olha, amigo! Eu fico pedindo pro Léo de não soltar, pra Fabiola Oliveira não soltar. Aí vem o Gabriel Perlini e solta sem me pedir, sem falar nada, sem autorização. Aí depois teve um bafo que deu até na Sônia Abrão, que eu demiti uma equipe de 100 pessoas. Ainda falei que ia processar as pessoas. Isso, eu não tava nem sabendo. Eu tava confinado no hotel e o barraco rolando solto com o meu nome. Isso foi pra Grande Conquista ou pra Fazenda? Isso foi do Paiol da Fazenda. Do Paiol da Fazenda, amigo. Sempre o Gabriel Perlini causando com o meu nome. Ele não dá uma notinha fofa, que eu sou bonzinho. Que eu comprei em casa própria, ele não fala. Ele não fala das minhas conquistas, ele fala só dos meus tombos. Viu, amigo? Ó, já vou mandar pra você, viu, Gabriel? Porque depois vamos ter um reencontro, então, pra resolver essa… Lá vai essa roupa suja. Vamos lavar essa roupa suja. Mas por enquanto, a gente segue o baile. Eu sei onde você mora, Gabriel Perlini. Eita, olha lá o perigo, o perigo. É, eu sei onde você mora. Sem seu endereço. Sem seu endereço. Eric, conta pra gente, por favor, como foi participar de Grande Conquista e também da Fazenda do Paiol, né? Ai, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Amor, reality, amigo. E pra você, Tuto. Fazer reality show é algo único. É realmente uma descoberta. Você descobre realmente quem você é no reality show. Porque ali dentro, você tá sem seus amigos de verdade, sem a sua família. Você tem que fazer novos laços, novas alianças. São novos sentimentos. Tem sentimentos que você nem sabe que existem, mas você tá ali sentindo. E eu vou falar, pra mim, fazer a Grande Conquista e o Paiol da Fazenda foi um grande presente que a Record me deu. Por quê? Porque eu conheci pessoas incríveis, pessoas que eu já admirava antes, pessoas que eu passei a admirar. E fiz novas amizades. E pra mim, isso já foi uma grande conquista, já foi um grande prêmio. Agora, claro, eu quero entrar no reality show pra ganhar esse prêmio, né? Ah, mas você tem vontade… Você voltaria, então, pra um reality? Óbvio! Mesmo pra Grande Conquista, por exemplo? Voltaria, amigo? Ah, não. Pra Grande Conquista. Que é bom perrengue? Agora, não. Porque essa edição vai ser, ó… Tá pra sair, né? E tá atrás de Vichy. Dia 22 de abril, às 10h30 da noite. Vocês não podem perder. Ó, vai ter estreia de Reis. Reis é uma superprodução da Record. E na sequência? E na sequência, a estreia de Raquel Cherazade na Grande Conquista 2. Você acha que ela vai mudar bem, amigo? O que você tá à expectativa? Posso te falar uma coisa? A Raquel, eu já conheço de outros carnavais. Desde quando você conhece a Raquel Cherazade? Eu acompanho ela desde que ela fazia SBT Brasil. Ah. E é claro que eu assistia também os vídeos dela que… Viralizavam sempre. Viralizava bastante no YouTube. As polêmicas dela. Eu sei que a Raquel é a mulher do textão. Isso, ela é a mesma! Toda noite, vocês se preparem que ela não vai dar moleza pro pessoal. Eu passei 12 dias na vila. Eu posso falar com propriedade tudo que acontece ali dentro. São tentações, são tristezas. E aperto, né? A gente passa fome. Meu Deus! Aperto, porque são 30 pessoas dentro de uma casa. Pra quantos banheiros? Amor, é um banheiro masculino e um banheiro feminino em cada casa. Pra 30 pessoas. Pra 30 pessoas, em cada casa. Agora vão ser mais de 30 pessoas, porque são 100 pessoas. Na minha época, eram 70 pessoas. Nossa, já foi um caos. Na minha época, foi 70, porque foi o número de aniversário da Record. Foi 70 anos da Record. Então eram 70 pessoas. E aí, 10 pessoas subiam pra mansão. E esse ano, 22 pessoas, 20, 22, sobem pra mansão. Direto, né? Direto. Mas esse ano vai ser pior. Porque assim, são 18 dias de muito frio. Porque lá embaixo faz frio. Faz o frio mesmo lá, danado? Porque eu vejo o povo na fazenda, na grande cogerça. Tudo com blusão. Sabe por quê? Porque lá é estúdio, né? Então assim, os ar-condicionados são ligados 24 horas. As câmeras, elas não podem esquentar. Então o ar é bem gelado, bem gelado. Mas o que era pior? A fome, o banheiro, o frio na grande conquista. Qual que era o maior perrengue? Vamos falar que tudo era ruim. Que não tinha glamour na vila, na mansão não. Mas deixar sem comida, deixar a gente nervoso? Não, e outra coisa, qual eram as comidas que tinham na grande conquista? Ó, fígado, moela. Isso lá na vila. Na vila. Fígado, moela, pé de galinha. Assim, era cada comida que chegava lá… E pra dividir. E pra dividir. E o pão, que era um pão de forma dividido pra dois. Você come escondido, amigo, pra ter um… Menino, eu vou te contar um… Eu comeria escondido, gente, tranquilamente. Eu vou te contar uns segredos. Mas fruta tinha bastante, vegetais também. Chegava muita verdura também. E aí, eles cortavam as frutas e falavam bem assim. Olha, a gente vai guardar aqui pra de tarde. Quando eu vi que as pessoas iam passear nas outras casas, ou iam lá pra fora, na área de convivência, eu ia lá e comia escondido. Inclusive, meu pai assistiu e falou. Meu pai falou bem assim. Você não desgrudava a geladeira? Eu falava, mas tu tava com fome o tempo todo. E na madrugada, uma vez, em um dos dias lá, eu tive… Eu acordei-me tremendo, assim, ó. Frio. Frio e fome. Assim, eu acordei atordoado. Quase que assim, uma guerra, né? Basicamente. Uma guerra. Inclusive, as pessoas que estão assistindo aqui, que vão pra Grande Conquista, que eu sei que tem muita gente… Ó, minha audiência no Instagram tá triplicando. Por quê? Porque tem gente que vai pra Grande Conquista que tá querendo que eu conte as coisas da Grande Conquista. Então, eu vou te falar uma coisa. Não caiam em tentações. Tudo lá é pago. E às vezes, paga com sua própria vida, que você pode sair do jogo. Por quê? Eles abrem lá o mercado e falam, fiquem à vontade, tem um mercado lá. Sim, sim. E aí, no outro dia, meu amor, eles escolhem uma pessoa da casa pra sair, duas, três, quatro, assim é o jogo. E as provas também. Teve uma prova minha lá, Tutu, que era de altura. Eu tenho um pavor de altura. Aí, as minhas pernas tremiam, assim. Aí, quem me incentivou a ficar na prova era uma pessoa que era minha rival lá dentro. A Medrado, hoje, a minha amiga. Mas lá dentro era minha rival, a gente brigava sempre. Eu ficava chamando lá de bruxona. Ficava falando que não conhecia a música dela. Só pra dar aquela causadinha. Você causou bastante, amigo. Eu gosto de causar, né. O Maria Camburão que o diga. Então… Aí, menino, eu peguei e só fiquei na prova porque a Medrado falou, amigo, força. Não desiste. É normal ficar ansioso. Aí, fluiu. Inclusive, eu fui bem na prova. Olha lá. Mas, de fato, você teve muitos atritos na casa. Muitos atritos. Muitos atritos. Inclusive, acho que eu brinhei com a vila quase toda. Então, você brigou com muita gente lá dentro. Claro, eu tava nervoso. Eu tava estressado, dormindo no chão, querido. A pessoa que tá dormindo na caminha, confortável. Tá no seu ar-condicionadorzinho ali, no tom que você quer. Comandando a sua televisão. Não tem televisão, não tem nada pra fazer. Você tá ali, literalmente, confinado. Vivendo ali. Menino, você fica nervoso. Mas, amigo, você conseguiu irritar a Gil do Vigor. Gente. Você irritou a Gil do Vigor. A Gil do Vigor, meu. Porque você foi cutucar a irmã dele, a Janiel. A Janiel. A Janiel foi chamar ela de Maria Camburã. Maria Camburão. Sabe o que foi a situação? Eu vou te contar. Foi babada ali. A gente tava na madrugada conversando. Aí, sempre tem o negócio dos remédios, né? Lá o povo é medicado. O povo é medicado. Lá o povo, todo mundo, assim, a maioria toma um remedinho. Aí, pegaram e chamaram uma participante. Aí eu falei, essa é das minhas, né? Medicadíssima. Olha o Rivotril gritando. Aí a Janiel, querendo militar, falou assim. Amigo, você não pode falar isso. Que a pessoa é doja, porque isso é muito feio. Aí, eu peguei e falei, ai, tipo, foi. Falei, tá falado. Aí, menino, quando chegou no outro dia, teve a votação. Ela falou bem assim. Meu voto é em Eric, porque ele é um fuleiro. E ele ficou falando das pessoas que tomam remédio. Sendo que eu tomo remédio também controlado, né? Eu tomo remédio pra acordar, pra dormir. Você brincou numa situação que você também se enquadra. Eu brinquei numa situação que eu tenho. Entendi, entendi. Eu posso falar, porque eu também faço uso, entendeu? Eu tenho liberdade pra falar do assunto que eu entendo. Sim, sim. Que você também é chamada ali pra tomar um remédio. Pra tomar um remédio. Eu fiz uma brincadeira, eu quis tirar a ondinha. Aí, menino, eu peguei e falei bem assim, é. Olha, Mariana, eu poderia muito bem votar em Janiel, porque ela é Maria Camburão. Ela tem milhares, dezenas, unidades de processos. Mas sabe qual foi a situação? É que ela me contou, na noite anterior, que assim, amigo… Eu me arrependi muito disso, que isso foi muito forte, né? Ela me contou na noite anterior que todo mundo que brigava com ela, que batia na porra dela, ela era delegacia e fazia um BO. Então pra mim, a pessoa que vive na delegacia é uma Maria Camburão. Foi nesse sentido que você pensou. Nesse sentido, entendeu? Não que ela foi presa. Aí o povo, cada história que o povo lançou aqui fora… Mas o Gil do Vigor foi atrás de você? Menino, assim que eu saí do reality, que eu peguei no celular, já tinha uma mensagem dele no direct. Falando o quê? Não, a gente conversou. Eu falei, olha, sua irmã é uma pessoa incrível, ela é maravilhosa. Eu pedi desculpa pra ele. Inclusive, ele me desculpou. Agora, a mãe dela até hoje não me desculpou, não, tá? A dona Jacira. Ah, a dona Jacira não? Não, ela até hoje é barata comigo. Quando eu fui em Recife, ela não quer me ver, não. Mentira! Ela aguardou no coração. Ela aguardou no coração. Você falou da filha dela, não tem problema. Até com ela você já se resolveu, não ficou uma coisa. Com a Janiele, é um amigo e irmã, é um presente de Deus. Super resolvido. Eu falo com ela sempre. Nível das irmãs, eu dou parabéns. Nível dos filhos dela, eu dou parabéns. Teve o nível do Gil também, dei parabéns. Então sempre falo com ela, sempre tenho um contato com ela. Ficou alguém que não foi pra frente? A treta ficou? Sabe quem eu não tenho contato? Que hoje o Daniel Tocco me pediu o telefone e eu não tinha o contato? Natália Del Dato. Eu ia falar dela agora. A gente brigou lá dentro. Brigaram feio também. A gente brigou feio, né? Que eu fazia… Ficava… Beijinho no ombro, pro recalque passar longe. Falei bem ou falei mal, mas falei de mim. A Natália Del Dato, a gente se encontrou lá no reality. Aqui fora, quando eu saí, eu falei mal dela. Falei que ela era rata do reality. Mas claro, pra dar um enredo no Kikiki, né? Pra dar aquela causada, né, meu amor? Ele quer engajar, ele engaja. Ele engaja. Ele engaja. Fale tudo dele, meu amor. Menos que ele não é engajado. Porque ele se mete em tudo. Aí eu fui lá e falei dela. Desse dia pra cá, ela eu acho que é a única que eu convivi na mansão ali. Que não me segue nas redes sociais. Também não sigo ela, porque eu não sigo quem me segue. E ela também é uma pessoa que eu não falo, não tenho notícias. Não sei o que faz o Christian de Fazer. Ela veio aqui há quanto tempo? Duas, três semanas? Ela veio aqui há umas três semanas. Entra agora, Del Dato! Ela veio mais ou menos há três semanas, amigo. Juro pra você. Menino babado. Juro que tem umas três semanas. Ela, então, que não tem contato. Não tenho contato com ela. Agora, tenho muito contato com o Bruno Tálamo. Tiago Servo, meu bombonzinho, meu irmão. O Tiago e você. Ali, ó. Grudados, meu amor. Grudados. Pé e unha. Pé e boca, né, amigo? Pé e boca. Porque vamos convidar que você roeu a unha dele. Ai, amigo, não. O povo tava reclamando que essa semana no Big Brother, a Lani roeu a própria unha do pé. Ai, eu vi. Arribaram bem assim no Twitter. Pior foi o Eric que roeu a unha do pé do Tiago Servo. Amigo, por quê? Olha a minha fama. Minha tava rolando alguma fofoca lá dentro. E aí, eu fiquei tenso. Na hora que eu não tinha o que fazer, acho que eu fui roer o pé dele. Porque unha, eu não tinha mais pra roer, né? Já que não tem as minhas, vão no do outro. Vão no do outro. E ele agiu… O Tiago também veio aqui. Ele agiu com uma naturalidade. Como se fosse a coisa mais comum no mundo. Ele agiu como se nada tivesse acontecido. Não tem uma pessoa roer no meu pé. Imagina. Quando eu vi a cena, quando eu saí, eu falei… Gente, e o pior é que eu vou falar uma coisa pra você. A gente faz coisas lá dentro e fala também coisas lá dentro, que a gente realmente lembra depois. Você esquece, né? Aí você vai assistindo. Você vai assistindo e você vai ficando emocionado. Você fala, gente, eu fiz isso, eu falei aquilo. Mas você deu vergonha na hora que você viu, amigo? Ou foi tipo, ah, eu vou rir disso? Você acha que eu vou ter vergonha? Ao contrário, eu fiquei… Foi berrando de rir. Falei, meu Deus, como eu sou louco. Eu sou crazy mesmo. Dá remédio pra ela. Gente, aumenta o rivotril dele, porque ele tá precisando. Posso te falar uma coisa? Por favor. Eu sou uma pessoa que eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão rindo do que eu tô falando. Porque hoje em dia, no Brasil, com tanta miséria, com tanto problema que a gente tá enfrentando aí, eu acho que é mais fácil fazer chorar do que rir. Então, quando eu vejo as pessoas falando Nossa, me divirto com o seu vídeo. Nossa, me diverti com a sua foto. Então, é tão legal saber que as pessoas riram muito comigo na Grande Conquista e conheceram outro lado meu, que as pessoas não conheciam no Pânico, que as pessoas não conheciam outros trabalhos que eu fazia. Então, assim, é muito legal ver e ouvir isso das pessoas. Sim, essa percepção, né? É, muito bom. Agora, falando do Tiago, muita gente também ficou assim Ah, mas o Eric tá apaixonado. Eu mesmo falei, gente, isso é paixão. Não é possível. É paixão afetiva, não é de amizade, não. Não, não era paixão, não. Amigo, não rolou nem um pouco de paixão aí. Amor não era paixão, era amor. Quer dizer, é amor. Sabe quando duas pessoas se encontram, duas almas se cruzam? Eu sempre quis ter um irmão. E o Tiago parece que ele veio pra ser essa parte do irmão homem que eu nunca tive. Então, eu nutri por ele um carinho, uma paixão, um amor mesmo de irmão. E com a Gisele? Com a Gisele, a gente tem que entrar pra fazer beijos. Eles perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Porque dava pra ver que era um... Um morre a só pra ler. Eu e ela, a gente vive com a faca na mão, eu risco a faca. Mas permanece, sim? Permonece. É ainda assim, amigo? Até aqui fora, a gente se ama, aí se elogia. Aí, às vezes até um comentário numa foto, ela comenta coisa que eu não gostei. Mas como que fica nessa coisa dos dois juntos, então? O quê? Como casal, você fica pra lá e pra cá? Você toma partido no casal? Não, amor, eu não meto a colher. Entendeu, se eles dois… Ah tá, porque eles também estão juntos ou separados? Estão juntos ou separados? Ah, meu amor, eles são complicadíssimos. Eu não sei se eles estão juntos agora ou separados agora. É, então, exato. E olha que eu sou amigo e irmão dos dois, eu amo os dois. Não, mas a Gisele, ela é realmente, assim, muito talentosa. É uma pessoa que a gente tem que realmente torcer e vibrar. E que tem uma história… Porque, amor, ela foi atriz de Cannes. Ela foi parar em Cannes, do Big Brother pra Cannes. Ela foi lá. Então assim, ela tem uma história. Ela tem um fã-clui maravilhoso. Ela tem uns fãs que acompanham ela, que estão ali, ó, raçuda, assistindo, tossendo, vibrando. Assim como o Tiago Servo também, que vai gravar um DVD agora em maio, o Tiago Servo. Ai, que legal! Com várias participações especiais. O Guilherme, Matheus e Cauã. Se eu falar mais, ele me mata depois. Você tá sabendo do reencontro dele com a Thayne, menino? Vai rolar, sim? Vai rolar, será? Você tá sabendo de alguma coisa? Eu não tô sabendo, não. Será que vai rolar? Olha como ela é! Será que vai rolar esse encontro da Thayne e Tiago? Então, ouvi boatos, ouvi rumores. Eu acho que pode acontecer, mas eu acho que pode acontecer no Tiago. Eu vim com a carreira solo mesmo aí. Ah, legal. Com uma nova história. Sim, sim, sim. Eu acho que tudo pode acontecer. Agora, você com a Record tem uma relação muito antiga. As pessoas acham que é uma coisa recente da Grande Conquista, da Fazenda. Mas não, você trabalhou muito tempo na Record local. Inclusive no balanço geral, né? Você era o venenoso? Isso, eu fiz muitos anos de Record. Como que você entrou, amigo? Na verdade, eu comecei na Record, eu tinha nove anos de idade. Nove anos? Porque eu comecei num programa do canal elétrico. E eu ia como telespectador. Então, pra mim, já era uma profissão. Mas você foi pra assistir? Eu ia assistir o programa. E eu ficava participando do canal elétrico, que até hoje existe na TV Atalaia. Que é apresentado pelo Fabiano Oliveira, que é o meu padrinho artístico. E ele, até então, me via como uma criança, animada, papapá. Me colocava nas provas do programa, que era gincano escolar. Fazia no meu bairro o programa, pra mim, deixar feliz. Então assim, tudo pra me alegrar. Então, desde os nove anos, pra mim, a Record tá presente na minha vida. E aí, do canal elétrico, né? Que depois, quando eu cresci um pouco, vou fazer faculdade de jornalismo. Eu entrei como repórter do canal elétrico. Do canal elétrico, o Pânico me viu. E me chamou, e eu vim pra São Paulo. Eu fiz três anos de Pânico na rádio. Certo. Que eu era o bunda gorra da rádio Jovem Pan. Muita gente lembra lá da Jovem Pan, do Pânico. E aí, depois, eu voltei, em 2016, pra fazer A Hora do Venenoso, no Balanço Geral. Ah, então foi Record, depois o Pânico… Pânico, depois o Record de novo. E aí, eu fiz o Balanço Geral. Eu fiz o Você em Dia também. A gente conseguiu colocar no Você em Dia, que é um programa de entretenimento da TV Atalaia. Que é com Jacaline Cruz. A gente colocou lá A Hora do Venenoso também, que foi o maior sucesso de audiência. E é super bem, é. Amou a gente, bombava em audiência. Era um sucesso, era um fenômeno. E aí, sempre vinha pra São Paulo, fazia participações em programas também. Então, graças a Deus, assim, fazia especiais da Record aqui de São Paulo. Pra levar pra Sergipe. Gravei com Ana Rick, com Rodrigo Faro, com Renata Alves. Na época, com o Cris Flores. Tinha até a Geânia Bertone, na época também. Então, eu fazia vários especiais e levava pra Sergipe. Levava pra lá, de conteúdo. De conteúdo. Agora, esse período, depois que você saiu desse começo da Record, pra ir pro Pânico. Como que foi esse convite e essa transição? O Pânico, o Evandro Santo, foi gravar lá em Aracaju. Era fechado do Pijama Imagination. E ele tinha um quadro, A Vida Glamourosa da Classe C. E aí, ele falou, vai lá um dia me assistindo na rádio, quando você for pra São Paulo. E eu tava vindo pra São Paulo sempre, eu tava fazendo um curso de teatro. Eu fiz dois cursos no Wolf Maia. Eu fiz o curso de férias, que foram com grandes professores, grandes mestres. E eu fiz o curso de TV com o Luiz Demó e com o André Garoli. Lá no Wolf Maia. Então, eu sempre vinha pra São Paulo, fazia o curso, botava para Aracaju. Vinha fazer o curso, botava para Aracaju. E aí, numa dessas minhas vindas, eu fui na rádio. Quando eu cheguei no rádio, o Emílio ria muito comigo. Não sei o que aconteceu. Ele se divertiu, bateu de verdade. Tanto que ele me chamava de filho, eu servia cafezinho pra ele. Era o maior carinho, assim, o maior amor comigo. Tipo, maior... Quando ele me chamou do programa, foi o seguinte. O Evandro se afastou um tempo do programa. Porque ele foi fazer alguma coisa da vida pessoal dele. E aí, o Emílio falou assim. Você não quer vir pra cá, não? Ficar uns meses, não? Aí, eu falei, topo. Aí, acertamos tudo direitinho. Ah, foi pra substituir, então. O Evandro. Aí, depois o Evandro voltou e eu continuei no programa. E era um ambiente tranquilo? Porque sempre quando se fala de pânico, tem essa polêmica de ama e odeie. Tem sempre a galera que é muito grata ao programa. E tem a galera que, quando saiu, meteu o pau e acabou com o programa. Falou, não, foi traumático. Não, amor, eu saí, meti o pau no programa, entendeu? Era uma tensão total. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu hoje tenho outra concepção. Então, você mudou sua concepção? Eu tenho outra visão. Mas quando você saiu, você falava o quê, então? Não, quando você sai, sai revoltado, né? Sai reclamando de dinheiro, sai xingando gregos e troianos, entendeu? Foi uma confusão. Mas posso te falar, é que quando o casamento acaba… Tem alguns casamentos que a gente não quer acabar o casamento. Mas é necessário acabar o casamento pra gente crescer na vida também. Mas você não queria sair de lá, então? Eu não queria. Entendi. Você foi saído de lá. Eu sofria, eu sofria no programa, mas eu queria estar ali. Porque pra mim, quem sofria não era eu, era o personagem. Eu não ia como o Eric, entendeu? Porque existia essa questão, né, de pegarem muito pesado com você. E existiu muito esse comentário também na época. Como que você lidava com isso? Eu não levava nada pro pessoal. Tudo era pro personagem. Eu não deixava aquilo interferindo na minha vida. Quando eu saía do estúdio, descia o elevador, e você na porta do prédio, eu dizia… Agora é Eric, agora não é mais pânico, não é mais bunda gorra. Eu tenho a minha vida, eu posso ir nos meus barzinhos. Mas pra você, você não sofreu homofobia, então? Você não enxergava aquelas situações? Não, eu não levei pro meu pessoal. Eu levava tudo como uma brincadeira, levava tudo no pagode. Entendi. Nada assim, homofobia. Tô aqui pra isso. Na época, eu até cheguei a declarar que senti, sim, um certo constrangimento em alguns momentos do programa. Mas hoje em dia, acho que passou, cicatrizou. Sabe como é que é? Doeu em alguns momentos. Doeu no final, o final me doeu muito. Sim, sim. Mas hoje, cicatrizou. Não é uma ferida aberta. Finalizou. Não é uma ferida aberta. Tanto que eu falo tranquilamente, assim, sobre todo mundo… Assim, eu falo com a Marina Mântega hoje. Na pandemia, eu tive um início de depressão. Eu recebi ligação do Carioca. Nossa! Me dando carinho. O bola que me esculhambava o tempo todo, que era o maior pela saco comigo. Chato. Um fofo comigo hoje em dia. A Fernanda Mendigata é uma das melhores amigas. A Mari Gonzalez já foi a melhor amiga. Hoje é uma grande amiga. Mesmo de longe, a gente torce muito um pelo outro. Então assim, a gente ali vivia realmente como uma família. Mas não era uma família, era um trabalho. Sim, sim. E toda família tem briga. Isso foi o difícil de separar, porque eu tinha eles como uma família. Então eu achei que pra sempre eu teria eles. Então doeu muito no pessoal, no sentido da separação também. Isso também pegou muito pra você. Aí eu queria meio que jogar pro universo tudo. Esbravejar. Eu queria, porque ela ia contar tudo o que acontecia por lá. Entendeu? Olha, eu sei de tudo, viu? Ela ficou irritada. Eu sei tudo o que aconteceu naqueles bastidores. Se me irritar, eu ainda faço um livro. E de lá você voltou, então? Porque assim, eu saí do pânico com obrigado, né? Eu não tinha dinheiro mais, né? Tchau, beijo. Beijo, bundinha gorda. Não vem mais aqui amanhã. Acabou o programa pra você. Acabou a temporada. Sucesso, você joga na vida. Tive que voltar para a Caju, né? De volta pra minha terra. Aí voltei para a Caju. Tava na academia, não sabia nem o que eu ia fazer na minha vida. Aí tava o diretor, comecei a TV Atalaya. O Bruno Estênio tava lá. Aí falou, você não quer fazer um quadro na TV Atalaya? Não, eu falei, meu amor, quanto é o cachê? Bora! Porque minha vida é assim, amigo. Olha, eu vou falar, eu já brinquei muito, você é artista. Hoje é assim, quanto é? Quanto vale? É, meu amor, quanto tem de dinheirinho, entendeu? Eu não quero saber de... Tá certíssimo, é trabalho? É trabalho, é que nem agora. Agora me chamaram pra um evento de uma marca X. Aí falaram, não, você vai ser isso da marca, aquilo outro. A marca vai te dar isso, vai te dar aquilo outro. Eu falei, meu amor, mas vem cá, é o cachê. Vamos falar sobre cachê. Se não tem, beijos. Se não tem, meu amor, muito obrigado. Porque vocês estão falando, gente, é empresa. Sim, sim, sim. Eu agora sou, eu era um CPF, agora sou um CNPJ. Maravilhoso! É menino. Mas aí fechou, na época lá, fechou o cachê. Aí fechou o cachê na hora do Venenoso. E ganhava bem, viu, lá na TV Atalaya. Por que que saiu? O que que aconteceu? Então, porque entrou a pandemia. Ah! Entrou a pandemia e saíram os patrocinadores. Mas foi assim, a gente bombar, patrocinador. O programa, assim, chegava a ter 19 patrocinadores. O programa inteiro. Nossa! 19 mechãs no programa, era assim. 19 ações. E agora vamos falar sobre Ivete Sangalo macetando. Peraí, 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 rapidinho. Vamos dar um recadinho aqui. Aí voltava. Aí voltava. Dois segundinhos, parava de novo. Ivete Sangalo com Ludmilla Alfit. Mas peraí, 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 que eu vou falar pra vocês. Aí era assim, menino. A Jaqueline Cruz bombando nos mechãs. Aí, de uma hora pra outra, de 19, 4. Não tinha como pagar os salários. Nossa, isso foi pandemia mesmo. Pandemia mesmo. Caraca! Não tinha como pagar os salários. Foi aí que você teve esse início de depressão? Aí, menino, mais uma vez, uma queda na minha vida. Não é rasteira. Porque eu tava estabilizado. Sim, sim. Tinha comprado um apartamento. Não era... Agora eu comprei um apartamento à vista. Porque eu tenho trauma agora do financiado. Porque eu comprei um financiado, não precisa pagar. Aí agora eu comprei um apartamento à vista. Aí, menino, eu comprei... Tinha comprado apartamento, comprado móveis, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não deu certo. Teve que devolver, amigo? Tive que devolver o apartamento. Nossa, amigo! Não conseguia pagar. Devolveu o apartamento? Não, vendia a chave, né? É, vendeu pelo valor de compra, enfim. Não, mas bem abaixo. Porque era pandemia, quem vai comprar alguma coisa? Eu tive que vender pra poder comer. Nossa senhora! Não tinha trabalho, rede social, não tava vendendo nada. Sim, sim. Bloqueou tudo. Bloqueou tudo, lindo. Nossa, ficou sem apartamento. Mas você morava com sua mãe? Não, eu morava sozinho. Tá. Aí depois que eu vim de apartamento, fui morar com a minha avó. Tá. Que eu já ficava entre a casa da minha avó e da minha mãe a vida inteira. Sempre fui assim, mãe e vó, mãe e vó. Sim, sim, sim. Em Jovem de um, ia pra outro. Em Jovem de outro, ia pra outra. Agora tô no momento bom, vou pro meu canto. Aí agora tô bom, vou pro meu canto. Aí fiquei sozinha, porque eu queria levar os boys, né? Fazer aquelas festinhas. Claro, gay com local. Que a gente, quando é artista, a gente gosta de umas festinhas. Gay com local, certo. É, de fazer aquele rodízimo, entendeu? Mas durou o quê? Dois meses isso aí? Não. Menos? Durou mais. Conseguiu ficar um bom tempo. Durou uns dois, três anos. Dois anos e pouco. Aí depois de dois, três anos já morando sozinho, teve que devolver. Devolver o apartamento. Caramba! Uma queda, meu amor, um desmoronamento. E aí você voltou pra casa… Aí eu fui pra casa da minha avó. Aí eu morava na casa dela, eu morava com minha avó. E aí, quando eu fui agora, chamada pra Grande Conquista, eu peguei todos os meus cachês que eu tinha com a Record. Todos os cachês. Todos, todos, todos. De fazenda, de Grande Conquista, de evento que eu fazia, de public post, tudo. Juntei cada centavo. O povo fazia assim pra mim. Bora almoçar não sei aonde. Dizia, amor, não vamos almoçar não, porque eu tô almoçado já. Tô bem. Tô bem, tô ótimo. Eu fazia minha comida em casa, eu comia no mais barato, entendeu? Eu ia no aplicativo, mas comprei um AP à vista. E dei de presente pra minha mãe. Ai, que legal, amigo. Esse é da minha mãe. Aí agora minha mãe tem casa própria, por quê? Ela morava de aluguel. E a gente que vive nesse meio, que é artista, tem mês que tem, mês que não tem pra pagar aluguel. Porque, meu amor, eu tenho aluguel em São Paulo e tinha aluguel em Aracaju. Nossa, muita coisa. É, porque eu tenho um quarto de quarto caro. E aluguel em São Paulo é caro. É, querido. É bem caro. É caro! Nossa, gente, é suado. Mas assim, não tenho que reclamar agora da minha vida financeira, não. Tá tudo bem organizadozinho. Nossa, mas você conseguiu sair de um momento… Isso, pandemia, você fala 2020 ou 2021 mesmo? Não, amor, eu vivi um desastre a pandemia inteira. 2020, 2021, foi melhorar em 22? Começou a melhorar um pouquinho mais ou foi pra 23 mesmo? É, foi melhorar um pouquinho no meio de 22. Nossa, mas foram dois anos pesados. Dois anos sofrendo. E aí, foi nesse momento que você ficou… Você se viu tão frágil e teve esse princípio da depressão? Foi aí? Eu era uma pessoa que saia de segunda a segunda. Que farreava de segunda a segunda. Tinha compromisso de trabalho de segunda a segunda. De uma hora pra outra, a gente esvaziou. Cada amigo foi se trancar na sua casa pra não morrer. Eu fiquei realmente… Entrou em desespero. Sem chão. Fiquei sem ter o que fazer. Entrei em desespero. Nossa senhora. Surtei, surtei, enlouqueci, enlouqueci mesmo. Tipo, hoje eu não tenho vergonha de falar, não. Foi muito complicado, tanto pra mim como pra minha família, o que aconteceu com o meu psicológico. Mas graças a Deus, a gente tem muita fé, muita oração. Você teve alguém que ficou com o Covid da sua família ou não? Tive, eu tinha uma tia minha que morreu de Covid. Nossa, amigo. E era uma das minhas tias que eu era mais apegado. Então pra mim foi uma fase que até hoje me dói. Sim, sim. Que até hoje eu lembro dela. Mesmo eu sendo uma pessoa que acredito que nosso caminho, o final é a morte pra todos, entendeu? Eu não vejo a morte como uma dor, como um… Mas sinto uma saudade, fico uma lembrança. Sim, claro, com toda certeza. Eu não vejo… Porque tem gente que vê a morte com martírio mesmo, assim, né? Sim, sim. Eu não, eu sou aquela pessoa… Uma punição. Com a punição, eu não. Eu choro, eu lembro da saudade. Às vezes eu me pego pensando, vejo fotos. Vejo o telefone da pessoa, às vezes, que eu não apaguei e tá ali, entendeu? Porque eu perdi na pandemia a minha avó, que eu morava. E eu perdi a minha tia, que eu convivia bastante. Nossa… Sabe, porque era uma tia minha superchique da família, sabe? Ela é gante, que sabia bons modos, que… Era um exemplo mesmo, estudada. Então, foi puxado. E minha avó morreu de câncer. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Nossa senhora! Só que minha avó tinha 96 anos. Então assim, já era de se esperar, a gente já sabia que era algum tempo. Ela tinha uma história. O médico mesmo falou que não tinha que fazer químio, entendeu? Então assim, eu meio que esperava, tanto que eu tava no Rio de Janeiro, quando minha avó faleceu. E eu, no outro dia, tinha uma viagem, trabalhando pra Barcelona. E aí, ou eu ia pro velório, ou eu ia pra Barcelona. Eu falei, gente, eu não tenho nem o que fazer. Tipo, eu vou trabalhar, porque eu não tenho mais vó pra me dar minha comida. Se eu não for agora trabalhar, eu vou fazer o quê? Sim, sim, sim. E foi uma situação que vocês já sabiam, né? É diferente da sua tia, com toda certeza, que era mais nova. Não, a minha tia foi uma dor, assim, que é um sofrimento que é algo que ninguém esperava, né? Porque é um vírus que é invisível, inimigo invisível, que chegou de uma hora pra outra. Não tinha vacina na época ainda. A gente levava a pandemia como uma brincadeira, mesmo, saia pra rua o tempo todo. E a pazinha falava, ah, tá pandemia. Quem quiser ir comigo, me acompanha. Quem não quiser, não vai. Entendeu? A gente não sabia, ainda tem aquelas brincadeiras da vacina. Vai virar jacaré, não vai virar jacaré. Todo mundo meio que fazia uma piadinha sobre, logo no começo. Mas depois a gente viu que o negócio, que o bagulho, como diz a história lá, o bagulho é louco. Sim, 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 sim. Agora, amigo, mudando totalmente o assunto, eu sei que… É, porque ficou um pouco triste, né? Bora levantar esse programa. Mudando um pouco o assunto. Mas ainda eu acho que é um assunto delicado. Ai, menino, você quer mexer no meu íntimo. Ai, a gente gosta. A gente é diferente com o Gabi, amigo. Menino, tô me sentindo. O que eu pergunto é o seguinte, tanto na sua trajetória, né? No pânico, quando você veio pra cá, quando você fez a Grande Conquista, até quando você ficou um tempo na Gazeta, eu via que existia um comportamento muito tóxico, às vezes, do público de te atacar por conta da sua voz, por conta do seu jeito, por conta de quem você é. Até hoje ataca o menino. Como que isso te pega? Teve um tempo que pegou, hoje você já tá, tipo, tô nem aí. E como que foi esse amadurecimento seu com relação a esses ataques? Por isso é simplesmente quem você é. Ó, minha vida é assim, ó. Uma montanha russa. Aí eu tava assistindo algo na internet. Um vídeo no Instagram. A menina tava falando que um médico foi lá, que ela tinha cometido, tentado suicídio, e ela não conseguiu morrer. Ficou viva. Deu errado. E aí o médico foi lá, só que não era um médico, e disse que a nossa vida é como os batimentos cardíacos, né? Se a gente tá vivo, tem que subir e descer. Tem que oscilar. Tem que oscilar. Então, minha vida é assim, uma oscilação. De vez em quando, a gente realmente fica meio magoado, né? Fala, pô, eu tô fazendo tudo certinho. Agora eu faço tranquila. Eu sou uma pessoa que sou do bem. Eu não ferro a vida de ninguém. E aí as pessoas, toda hora, tem um negocinho pra falar de mim. Eu vou lá e bloqueio. Ah, faz bem. Eu vou lá e bloqueio na hora. Eu não alimento mais. É certíssimo. Eu antes respondia. Aí hoje eu me pergunto. Eu não consigo, às vezes, responder o tanto de carinho que eu recebo. Eu vou responder ódio, gratuito. Ah, é certíssimo. Ai, porque a voz dele é chata. Ai, porque ele força aquilo. Ai, o botox dele vem aqui. Ai, a boca dele parece o rodapé do Priquito. Tudo falam, tudo falam, gente. Quem tem que estar satisfeito é quem? Meu amor, tô feliz. Bebê, quando eu deito na minha cama, falar que eu sou um pão com salsicha. Uma delicinha, entendeu? Então assim, quem tem que gostar sou eu. E as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo. Sim, sim, tá satisfeito. Enquanto eu estou satisfazendo, as pessoas que me conhecem de verdade… Porque assim, geralmente as pessoas que julgam, elas não te conhecem de verdade. Elas estão ali com preconceito. Sim. E infelizmente… Olha, eu vou falar, eu não acompanhava ela. Mas eu passei a acompanhar por conta das pessoas criticarem tanto a forma que ela fala e das coisas que ela faz. A Erika Hilton. Olha! As pessoas falam tanto dela na internet, que eu comecei a acompanhar ela. Então a gente sofre preconceito, sim. Claro! As pessoas têm um preconceito. Ai, porque é afeminado. Ai, porque é isso. Ai, porque é aquilo. Amor, vai viver sua vida. Se você não gosta, troca, para de seguir. Ou se você gosta, meu amor, segue bastante, indica muito. Entendeu? Torce pelo outro, porque tudo que você vibra pelo outro, canaliza para si. Sim! Se você torce e aplaude o outro, você… Com certeza, o universo vai trazer palmas também. Então assim, eu aprendi isso na minha vida. Que a gente tem que estar sempre… Ó, meu bem, energia boa, entendeu? Tudo na hora certa. Tudo que vai acontecer com você. Vai dar um jeito de chegar até você. Então assim, eu fui aprendendo com o tempo. Eu não tenho pressa para mais nada. Porque tudo que for para chegar até mim, vai dar um jeito de me encontrar. Inclusive a Fazenda? Porque você não entrou, você ficou no Paiol. Ai, menino… E aí? Babado, né? Como que foi o Paiol, amigo? Olha, eu vou falar, o Paiol foi uma chatice, um tango lumango. Ah, velho, quanta gente chata. Aquela Lumena, meu Deus do céu. A Lumena não desce nem com… Não gosta da Lumena, amigo? Não, ela não desce, gente. Não vai. Eu juro, às vezes eu vou lá acompanhar, ela fala… Dê uma saudadezinha da Lumena. Aí quando eu vejo aquela forçação dela, aquele personagem que ela faz… Eu digo, ai, não quero, não quero ver, não quero ver. Cansei. Tem outra lá, sem sal e sem açúcar, menina, sem luz. A Wendy, parece que vai pra Grande Conquista. Ah, que ela foi no Pânico, não foi? Menino, a Wendy eu coloquei no Pânico. Ah, foi… Calma, ela entrou no Pânico por você? Eu coloquei a indicação minha, depois que eu saí do Pânico. Eu pedi uma vaga pra ela no Pânico. Eu coloquei ela no Pânico, eu indiquei ela lá pra fazer o teste. Ahn! Aí, ela já fez… A Ilha já fez… Paiol da Fazenda, disse que vai fazer agora a Grande Conquista. Agora, com que conteúdo que ela tem, eu não sei. Ah, ela vai pra Grande Conquista também, talvez? Estão falando do povo aí, né? Meu… Tá tentando, né? Tá tentando. Mas por que não desce, amigo? Qual é o ranço ali que existe? Menino, porque a gente conviveu, eu conheci bem quem é ela, né? E não é legal. Difícil, a menina, difícil. Cabecinha fraca, entendeu? Pessoa difícil, deslumbrada, entendeu? Não rolou. Não rolou. Não, não dá. Então a gente tinha lá também o Saiyan. Ah, e o Saiyan Príncipe. Gente boa, né? Mas não deve um perfume, né? Então não sei se é tão gente boa assim. Porque lá dentro, ele falou que ia me dar um perfume da linha dele. E até hoje, nunca deu. Ele tá te devendo perfume? Tá te devendo perfume. Ó, a gente vai mandar pro Saiyan. O Saiyan tá te devendo perfume, então, gente. Tá, menino. Eu conheço o Saiyan da Gazeta. Então, exato. Ele fazia marchão lá. E outra, na Gazeta, a gente só falava assim… Eu só falava com ele assim… Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tipo assim… Olha lá, como você se tocou disso lá no Paiol, não? Lá no Paiol, eu grudava com ele assim, no maior chameguinho. Dormi junto com ele, porque cria uma carência. Você se apaixonou ali, amigo? Não, que paixão. Lá não dá tesão, não. Com 10 graus, o Bilu Bilu nem sobe. Ai, não tem como. Olha, mal dá vontade. Mas dá uma carência muito grande, amigo. Eu imagino que realmente… Olha, dá carência afetiva familiar. Mas pra mim, não deu de sexo em nenhum dos dois. Mas você não precisou nem se virar sozinho? Na Grande Conquista, eu não fiz nada no confinamento. Não mexeu em nada. Agora, no Paiol da Fazenda, eu abri uma bananinha no hotel. No hotel? No hotel. Ah, antes de entrar pro Paiol. Lá dentro, não. Inclusive, minha gente, quando eu cheguei aqui hoje… O hotel que eu fiquei confinado aqui em frente… Aqui, o povo não sabe pro adereço não, né? Não, não. O hotel é aqui em frente, eu fico confinado. Quase que eu faço uma foto… Ai, que saudade! Porque assim, o confinamento dura… Pode ser 10 dias, 6 dias, não vou falar quantos dias são. O confinamento, minha gente… Você tem tanta comida, você pode comer o que você quiser. Eu tô toda hora pedindo tapioca, pizzas, hambúrguer, sorvete… Eu sou compulsivo, né? Ah, e no reality que você tá tenso, ansiedade é meu, não tem como não comer um monte. Mas a moça só queria saber de comer. Então, é o que dá. Ainda mais que não dá pra fazer nada. Não dá pra atrasar, não dá pra fazer nada. Aí você vai fazer outra coisa, vai comer. Eu tinha medo de abrir uma bananinha lá… No hotel? No hotel e ter câmera. Porque vai lá saber. Aquilo ali é um estudo antropofágico, meu filho. De dentro do hotel, eu tô nem gravando já. Eu tenho medo, vai saber. Nossa, então você ficou confinado. Lindo, você assina um contrato… Amigo, você ficou meses sem fazer nada. Você assina um contrato que você dá até a sua mãe pra gente pra Record. Sim. Então assim, eu vou te confessar uma coisa. O primeiro contrato, eu até li algumas páginas. O segundo contrato, eu não li página nenhuma. Eu só fui assinando. Porque é muito grande! Tipo, é cento e poucas páginas. Não tem como, porque vem contrato, vem questionário, vem não sei o que lá. Eu só queria entrar. Ai, pai, me bota aí, vai. E a graninha é boa, né, o dinheiro. O dinheiro é bom, né, então. O aqué é sustenta. Cada mechãozinho ali, ó, pegava o refugionantezinho aqui, ó. Ah, essa é boa, aí vai. Os móveis, olha o móvel, que lindo. Aí era do dinheiro. Vai entrando, vai entrando, tudo é grana. Tudo é dinheiro, tudo é grana. Mas então, da graninha de conquista, você ficou quanto tempo? Eu fiquei 40 dias. Você ficou 40 dias mais confinamento, sem nada de sexo? Nada de sexo. Nem se virando sozinho, ó. Nem se virando sozinho. Quando você saiu de lá, qual era a primeira coisa que você quis fazer? Eu dormia, só que eu dormia, e eu acordava meio molhado. Como que chama isso? Eu tinha sonho eróticos. Polução noturna, né, amor? Eu tinha direto polução noturna. Eu acordava o sonho que tinha feito xixi nas calças, não era. Não era. Tava suja mesmo. Tava, meio todo molhadinho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ai, Deus. Acho que tava falando sobre o quê mesmo, peraí, que eu esqueci. Você falou do contrato. Do contrato. Do aqué que tava entrando. Muito bom. Ai, eu perguntei qual foi a primeira coisa que você quis fazer depois que você saiu. Ah, isso mesmo. Posso falar com você? Quando eu saí da Grande Conquista, eu tomei um susto. Porque no outro dia de manhã, eu ia fazer o Hoje em Dia. Cor na rica, mas foi muito emocionante. Minha mãe andou vídeo. E só que a questão é o seguinte. Eu fiquei desesperado. Por quê? Porque um segurança dormiu armado na minha porta. Eu falei, gente… Calma. No hotel? No hotel. Um segurança tava armado na sua porta? Dormiu armado. Por quê, gente? Ele não dormiu, ele foi acordado. E eu fui acordado a madrugada inteira, porque eu tava, na época, fumando cigarro. E eu não podia fumar ainda no quarto. Então o segurança me levava até o jardim. A área de fumantes. A área de fumantes. E aí, eu ficava desesperada. Eu assim, pra mim, sozinho, no quarto. Meu Deus. Mas você descobriu por que tem um homem… Eu tô cancelado. Eu tô cancelado. O que aconteceu? Você achou que você corria risco de vida? Eu falei, alguém quer me matar. Mas isso na minha cabeça, sabe como é que é? Sim. Aí, eu só queria comer. Eu falei, vou comer, vou comer até dizer, chega. Menino, mas calma. E você não sabe por que tinha um segurança armado na sua porta? Porque é protocolo. Você sai sem segurança pra te auxiliar. Ah, é normal. Fica uma produtora com você. E o segurança. E o segurança, enquanto você cumpre a agenda. E o fato dele tá armado, você pensou que era porque alguém queria te matar. É. E você poderia sofrer uma ameaça de morte. Eu imaginei isso. Aí ela faz a novela dela. Eu faço… Você vê, é um problema psicológico que só tem, né? Desesperado. Desesperado, dentro do quarto. Meu Deus. Mas de fato, o que você quis fazer pela primeira vez? Você saiu, você falou, ah, vou tomar banho pelado. Eu vou… Sei lá, o que você dá vontade? Queria ligar pra minha mãe. Era a primeira coisa? E não podia ligar. Ai, que merda. Não podia ligar pra ninguém, assim. Eu ficava no quarto, tentava pegar o telefone. Ficava no zero. Aí tocava lá na recepção. E não falava com a minha mãe. Olha isso. E aí, eu tive que ficar indo no hotel, é… Quinta, sexta, sábado, domingo. Saí domingo. Ah, mas é bastante. E eu saí domingo pra trabalhar, meu amor. Eu saí domingo, assim, de passar 40 e poucos dias sem ver ninguém. Quase 50 dias sem ver ninguém. Pra ver um milhão de pessoas da vez só. Nossa. Eu entrei em choque quando eu cheguei na Paulista com segurança. Eu fui com segurança fazer uma ação de um chiclete. Ah, era uma publi. Uma publi, que era no Camarote. Legal. E aí, quando eu cheguei lá, nesse Camarote, todo mundo me conhecia, assim, do nada. Tipo, todo mundo me olhando, falando comigo como é que foi. Que foi na Parada Gay de São Paulo. Ah, foi na Parada. Legal. E como que foi essa reação com o público? Foi muito carinhosa. Muito carinhosa, porra. Me assustou, eles batiam assim no vidro, ó. Que legal. Gritavam os berros. E os boys chegavam também, menino? Como que é esse… Veio um número maior de boys, assim, atrás? Menino, até hoje chega. Mas posso te falar uma coisa? Se falar de trabalho comigo, ou de reality, ou de programa. Ou perguntar assim, por exemplo. Ai, o Tuto é legal mesmo? Isso me brocha. Ah, de alguém. Me brocha. Entendi. Me brocha. Eu não quero mais transar, vai virar amiguinha. Ah, entendi. Vai bater papo, vai virar melhores amigas. Porque, gente, eu saio dali, eu não quero mais falar sobre aquilo, entendeu? Você quer justamente ter outro momento. Eu quero ter outro momento. Eu quero me dar na boca, meu amor. Eu quero fazer… Tá solteiro, Eric? Ai, menino, você gosta pra fazer pergunta, né? Gosto. Gente, você gosta, né? Tá solteiro? Então, como eu te falei recentemente, né? Olha, ele gosta, gente. Solteiro sim, sozinho nunca, né? Na vitrine pra negócios. Ai, eu sei que o Eric usa aplicativos. Eu uso. Então, você encontrar o Eric em aplicativos de pegação, gay, etc. Sabe por quê? Porque a minha vida é assim. Ou eu vou pra casa, ou eu vou fazer algum estudo. Ou eu vou trabalhar. Minha vida é isso. Então, assim, eu não sinto paquerar. E quando eu paquerar, eu passo vergonha. Porque, assim, as pessoas estão me olhando no lugar. As pessoas estão me olhando porque às vezes me conhecem de algum lugar. E o nosso meio, todo mundo, assim, ou viu reality. Ou já me viu na Gazeta, já me viu no Pânico, já me viu. Assim, tem aquela memória afetiva. Sim, sim. De algum lugar. De algum lugar. Ou da rede de TV, de algum lugar. Aí, a pessoa fica me olhando. Então, assim, não tá me paquerando. Não tá. Ela é a pessoa que acompanhou em algum lugar. Mas você já chegou e alguém que você achou que tava paquerando. A pessoa só tava assim, ah, eu conheço você. Amou várias vezes. Eu passo essa vergonha frequentemente. E aí, o que você faz? Não, quebrou a volta e tchau. Não, eu tô aqui assim, né, eu olho pra pessoa assim. Eu também crente safado assim, né. Ah, tem um olhar especial. Tem um olhar especial, né, crente safado. Aí, uma mordinha assim na boca, né. Aí, vou na pessoa e aí, já mudou até a voz, né. Opa, tudo bom? E aí? Calma, que voz é essa, Eric? Já mudou a voz, menino. Não tem essa voz aqui, não. Eu baixo o tom. É o tom abaixo. É o tom abaixo. Opa, tudo bom? Beleza? Boa noite? Aí, vou lá. É, menino! Eu vou chegar a boneca, baby! Eu vou chegar a fofolete! Não, tem que ser. Entendeu? Baixo. Baixo, entendeu? Mas viram… Amigo, nossa, uma pergunta completamente discreta. Você é ativo ou passivo? Eu sou versátil. Eu vou no álcool, gasolina e no gás. Mas você chega na voz do ativo. Você chega na voz do… Ah, mas o gato também ia se precisar. Faz… Também tem essa mudança. Não, mas eu não quero que as pessoas me vejam como um personagem. Então assim, as pessoas vão ter que… Ah, entendi. Quando eu conheço uma pessoa pra paquerar, ela tem que conhecer o Eric, que eu sou na minha casa. Eu entendi, eu sei o que eu quis dizer. Eu na minha casa, todos os meus vizinhos me conhecem, mas eles sabem que eu sei entrar e sair do meu prédio. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não subo o tom. Então assim, eu não sou o menino do reality. Porque o reality tem câmera. Então a gente fica realmente… É um show. É um show. Reality show. É um show de realidade. Então você fica com um tom a mais. Sim, sim. Só que na minha casa… Não, a minha casa é assim. Oi, tudo bom, vizinho? Bom dia, bom dia. Amigo, parece outra pessoa. Eu tô chocado. Eu tenho um amigo meu do Marinho, que ele já está comigo bastante. Ele tá agora no TVZ do Multishow. Ele tá fazendo a capretadinha. Ele fala, vocês precisam conhecer o Eric, que eu conheço. Ele fala pra todo mundo assim. Gente, é outra pessoa de vaga, eu sei. Que loucura. É, menino. São várias personalidades que ele tem. Eu tô passada. Inclusive, o amigo meu falou que eu tenho um transtorno. Que é o transtorno do reality show. A pessoa quer estar no reality show 24 horas. Toda hora eu venho com um personagem diferente pras pessoas. Vai mudando o perfil. Vai mudando, vai mudando. Vai mudando, conforme a coisa anda. E outra coisa, tem épocas que eu tô mais ativo. Épocas mais passivo. Períodos. Períodos, eu tô mais versátil. Momentos que eu não tô querendo transar, eu quero sabijar na boca. Olha, uma mulher de fases. Outra coisa que eu quero só massagem. É assim. Ai, vem aqui me massagiar. Eu amo massagem, é. Eu perguntei um menino ontem no aplicativo. Sabe fazer massagem? Eu falo assim, não, eu gosto de tomar bons drinks. Até a minha conversa. Não quero, beijos. Eu quero massagem. Eu quero uma massagem, menino. Em busca de uma massagem, é isso? Porque eu fico tão tenso, sabe? Tipo, ai, a vida é uma tensão, sabe? Que você… Fica tenso. Precisa relaxar. Você precisa relaxar. Me fala, nós estamos ainda no primeiro semestre aí desse ano. Estamos. O que podemos aguardar de Eric Ricarte? Tem projeto pra TV? O que você pode contar pra gente? Minha, eu tô esperando a Record me chamar pra alguma coisa. Eu tô esperando eles me… Mas tá rolando um papinho com a Record? Tá, menino. Uma conversinha, um lero-lero. A gente tem projetos. Tem uma paquerinha aí. Não, é um casamento. Que paquerinha! Tem um casamento aí? É um casamento. Eita! Meu casamento com a Record não separa jamais. Até que a morte não separe, viu? Olha só, tá rolando um casamento. É até que a morte não separe. Entendi. Mas ainda nada exato. Não tem como falar nada ainda. Eu não posso falar, porque assim, são dois projetos bem legais. Tá. Ou um vai dar certo, ou outro vai dar certo. Mas ainda vem aí nesse semestre. Mas não é participar de reality show. Não tem muita relação de entrar em um reality show, assim. Não, não. Reality show, não. Tá. Não me convidaram no momento, não. Mas toparia outro reality show? Eu acho que eu não contaria pra vocês. Quer dizer, eu toparia. Opa! Não, toparia. Acho que se for um projeto bem legal, eu toparia sim. Mas depende muito do projeto. Então, depende do projeto. Mas posso falar uma coisa pra você? Eu sou o Pablo Rodaobra. Me chama que eu vou? Me chama que eu vou. Assim, eu visto a camisa do projeto. Ah, isso é bom. Isso é importante pra ele fazer. Quando é algo legal, acho que eu tô pronto. Aí no reality, você se esforçou, hein. Não dá pra falar que você não marcou presença ali. Amor, pode se falar tudo agora. Planta, não. Tanto que eu fui chamada até pro especial de final de ano da Record. É verdade, do reality. Eu fiz o 70 anos da Record. Família Record. Amor… Menino, e aquele babado que falaram que teve barraco lá do… De quem que foi? Do Bruno Tálamo com não sei quem que teria rolado… Rolou briga? Alguma briga nessa gravação? Eu não vi isso não, menino. Porque teve uns zuzumzum de que teria rolado uma discussão lá entre vocês. Entre eu, não. Não! Entre vocês, assim, ex-reality. Tava eu, a Raquel Serazade, o Bruno Tálamo não tava na gravação. Ele tava lá porque ele fazia um link podcast, ele fazia um link podcast. Ah, é verdade. Ele foi lá nos bastidores. Foi falar com vocês. Aí tava lá a Anibi, o da Dola Bela. Tava lá o grupinho. Agora, eu não sei de confusão. O Suíta tava também? Eu acho que eu não lembro. Tava o Suíta também. Como que é? Você fala com o Suíta? Falo! Você foi aí… Ficou afim dele, assim? Teve um… O quê? Um Deregundê com o Suíta? Não, tive não. Não teve, né? Mas acho que eu faria ele hoje em dia. Faria o Suíta? Eu faria o Suíta. Ele é gente boa. Ele é uma gracinha. Ele é legal. Eu acho que eu pegaria ali hoje, né, um grupinho ali da Grande Conquista. Ah, tem uma turma… Quem tá na lista, então? Eu acho que eu pegaria o Suíta, o Bruno Tálamo, o Ricardo Vilardo. Ai, tem uma galerinha. Tem uma galerinha boa. Dá pra fazer um sarapotelzinho, um caruru. Fazer uma brincadeirinha ali. Dá, dá pra fazer uma festinha, um sururu. Tem uma coisinha possível. Dá, você coloca na sala de toalhinha ali e todo mundo se pega. Ah, por que não, né? Por que não? Já tá ali preso. Eu convido quem quiser ir comigo um dia, eu vou ficar à vontade. Só chamar que vai? Só chamar que eu vou. Olha, ótimo saber. Agora, com relação à reality show, etc. A gente teve também, muito recentemente… Você conversa, é amigo da Jaque ou do Lucas Souza? Ou do casal? Menino, eu lá na Fazenda, no Paiol… Ahn. Eu… Eu fiz dois reality shows, eu confundo um com o outro. Mas a gente fez o terceiro, o quarto. Babado, viu? Sim. Coitada da cabeça da Nádia. Como é que a Nádia já fica? A Nádia já fez… A Nádia já fez… Fez cinco. Olha, o Lucas e a Jaque, eu sempre gostei da Jaque. Vocês são amigos? Já era minha amiga aqui fora. Já era sua amiga, eu lembro que vocês eram amigos. O Lucas, eu tenho uma tretinha com ele. Porque eu segui ele na rede social, e ele sabendo quem eu era, não me seguiu de volta. Até hoje ele não me segue, nem eu sigo ele. Você parou de seguir, então? Parei de seguir, porque se eu seguir você, se eu não me seguir, eu paro de seguir na mesma hora. Pode ser quem for, pode ser a Xuxa. Eu não vou seguir você. Aí, o bonitão lá, do Lucas, eu tive um embate com ele logo na primeira… No primeiro dia de reality, do Paiol. Porque a Galisteu fez uma… Dinâmica. Uma dinâmica, que perguntava, quem é que você quer que fique na… Chega, ficou nervoso, ficou gago. Quem é que você quer que fique na Fazenda? Aí eu falei, olha, eu quero que fique a Raquel Shirazade, porque eu acho ela culta, inteligentíssima, tem um textão, sou fã dela, um ótimo jornalista. Aí eu falei, e quem é que você quer que saia e você fique no lugar? Aí eu falei, o Lucas Souza, porque eu acho ele pluto e platizum, não vai pra lugar nenhum. Menina, pra que eu falei isso? Aí ele falou, eu já estou aqui, e você pode até não subir. E aí, aconteceu, não subir. Mas depois vocês nunca mais se encontraram? Porque pra vocês se encontraram é muito fácil. Falou no Natal, ele mandou um vídeo… Ele ia passar a Réveillon com a gente lá no navio, passou lá… Ó lá! Passou uma galerinha, uma turminha no Cruzeiro. Que até o Marcelo tava lá também junto. E aí, ele não foi com a Jaque. Mas ele mandou um vídeo pra minha mãe, Feliz Natal, pra minha mãe. Minha mãe é fã do Lucas, imagina. Ai, mentira. Minha mãe é fã do Lucas, eu quero não pegar o Lucas. Repara, é uma confusão. Será que ela quer pegar o Lucas também, igual a mim? Eu não sei. Você pegaria o Lucas? Hoje eu pegaria, porque passou a raiva dele, agora é só amor. Mas ele sabe que você pegaria ele, amiga? Eu acho que não, vai saber agora. Eu pegaria ele, o amigo dele, o Caio Perrone. Mas assim… É que eu tô fácil, eu tô dada hoje. Você tá afim, tá afim. Eu tô afim, hoje eu tô assim. Mas é fechado ali, né? E são só os dois, enfim. E tem a Jaque. O Caio e o Lucas? É, não. A Jaque e o… Ele tá com a Jaque. Você tá me confundindo, menino. Não, amigo. A Jaque e o Lucas. Eu tô falando que o Lucas e o Caio são… Não, pelo amor de Deus, são amigos. Eles são amigos. Menino, eu preciso explicar pra você. O Lucas namora com a Jaque. Então! Vão noivar. Vão noivar, menino? É, menino. Mentira que vem noivada aí. Eles estavam no palco da mão do batidão. Tomara que ele te leve para Paris. Eles voltaram lá. Eles estavam em Paris, foram pra Rondônia agora. Foram no chão de mão do batidão. Mas esse casal… O quê? Você bota fé ali nesse casal? Ah, eu acho que eles brincam direitinho. Você acha que… Porque eu vejo muito que eles têm uma relação de amizade muito positiva. Isso, com toda certeza, eu vejo que existe. Ah, mas acho que relação… Mas quando começou o casal, eu falei… Gente, mas será que combina assim? Ah, eu acho que em quatro paredes pega fogo. Você acha? Eu acho que a Jaque tem um remeleço. Que tem um deregunde ali. É, a Jaque tem. E ele é um fofinho, né? O ursinho, né? Já que estamos falando de casal, e o Akali e o Black? Ah, eu já ia pensar que… Ai, chocado. O quê, amigo? Eu achando que você ia perguntar, será que a Jaque faz fio terra no Lucas? Repare. Mas faz? Gente, claro que… Acho que não sei, né, que eu não tô lá. Ai, não. Eu pensei que você sabia, por isso que eu perguntei. Aí, de susto… Amigo, você coloca cada situação, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente sendo cancelado pelo Sousa do casal. Akali transtornada de apaixonada pelo César Black. Tá mesmo, amigo. Ela é apaixonada. E ele, eu acho que por lá também, eu acho que ele conseguiu amar ela desse jeito. Porque o amor, a gente… Os dois, então, tá aí. Então, então… Firme e forte. Deve ser um casal gostoso ali, que os dois são bem… Nossa, os dois são… Ele baiano, né? E ela também… Você viu as pernas do César Black. É uma coisa. Ele tem uma bunda, meu amor, que você lembra. Ele trocando de roupa só assim, ó. Só descansando de olho. Ele usava cueca branca na minha frente. Não, usava? Usava cueca branca. Ih, você viu algum volume ali? Amor, totalmente. Se não, um volumão, né? Era uma coisa que chamava… Mas eu olhava com amizade. Ah, amigo, para! Juro! Ai, amiga! Eu não olhava, pensando pro cara fazer assim… Não, mas a gente olha e fala… Nossa, que bom, amigo. Não, eu dizia parabéns, boa viagem. Boa viagem, boa viagem. A mala tava pronta. Então você acredita nos dois casais, assim, de relação, né? Acredito, porque sabe qual é a situação? Porque tem uma coisa de que o povo acha assim… Não, porque a Jaque e o Lucas é de verdade. Agora o César Black e a Akali, não. Ou que César e a Akali… Nossa, confio super! Agora a Jaque e o Lucas… Porque como tem a rivalidade dos grupos, existe essa leitura, né? Os dois estão bem e os dois se merecem, assim. Cada um do seu modo, cada um da sua forma. Mas acho que são dois casais delícias de acompanhar. Curte bastante. Porque eu sei que você é amigo de vários, assim. Não, eu sou amigo da Jaque, sou amigo do César Black. A Akali, a gente fica marcando de se encontrar direto. Não dá certo, a gente não se encontra. Não tem como? Não, porque… Ó, eles vêm pra cá gravar. Aí eu tô fazendo um trabalho. Ai, difícil de explicar. Graças a Deus, toda semana eu tô gravando alguma coisa. Ai, que legal, amigo. Mas publicidade, TV… Também, tudo. Como tá a sua agenda, assim, de movimento? Sempre algum compromisso, sempre. Ai, que bom! Tá com bastante coisa. Não, bastante também não, né. Mas tem coisa! Tá precisando ouvir mais, mas tá bom. Mas tá bacana. Ó, Jânio de Fevereiro foi um mês bem calmo. Agora, março, tá bem legal. É que depois começa a movimentar mais. Tá gostoso. Jânio de Fevereiro, a galera ainda tá… Férias, carnaval. Eu tô gostando desse mês. Tá sendo positivo. Eu acho que abriu, meu amor, quando eu começar a Grande Conquista. Que vai começar mais coisas boas ainda virem por aí. Eu tô achando que você tá em alguma coisa da Grande Conquista. Será, menino? Eu tô começando a achar isso. Se eu não tiver, recolpa, por favor, me chama. Não sei, você tá falando muito da Grande Conquista. É porque, sabe quando você vive um projeto que você acha tão legal, que é uma coisa tão interessante… Inclusive, eu torço muito que a audiência com a Raquel suba cada vez mais. Mas fala uma coisa. Longe de mim, Eric, colocar qualquer situação… Inclusive, eu e a Mariana Rios, tá? Mas entre Raquel e Mariana Rios, como que fica a sua escolha, assim? Não! Ó, são carinhos diferentes. A Mariana… Você acha que ela aguentou firme ali? Porque ela foi muito criticada também. A Mariana, ela arrebentou, ela deu um show. Porque ela foi pra um reality totalmente novo. Ela foi corajosa, de fato. Ela foi corajosa. E ela se entregou de corpo, alma e coração. A Mariana, ela brilhou, 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 brilhou na Grande Conquista. Porque era realmente um projeto que ninguém conhecia. Era um formato da Record, feito pela Record e pra Record. Ó, então assim, tipo… A Mariana, pra ela, era uma novidade. E ela foi muito bem, eu achei assim. Ela tinha um trato muito querido com vocês, né? Muito, muito. Teve algum contato com ela depois? Só na final. Depois eu não encontrei mais com ela. Mas por incrível que pareça, antes da Grande Conquista, eu encontrava a Mariana muito em festas. Olha, bem mais que depois. Pra raiar muito. Só que a gente não tinha assim… A gente não falava sobre trabalho em festa. Era só assim… Sou seu fã, gosto de você. Mesmo grupinho ali, entendeu? A gente tem… Aquele convívio social. É, os mesmos amigos de ficarem próximos ali. A turminha da Valdrumon. Tava todo mundo ali bem grudadinho. E aí, muito carinho pelo outro. Mas não de falar sobre trabalho, nem sobre… Tipo, não sabia o que acontecia. Quem você é muito amigo é o Bat. Sim, meu amigo… De fato, vocês já viajaram junto, que eu já vi. Há mais de dez anos, eu sou amigo do Luiz Bat. Sou muito fã do trabalho dele. Essa relação começou por conta de trabalho mesmo? Ou já existiu uma amizade anterior a uma questão de ser da mesma emissora? Como que foi o surgimento, assim? Não, conheço ele fora de emissora há muitos anos. Foi antes mesmo, então? Foi antes, foi antes. E a amizade é fortíssima. Dá pra ver que vocês são muito próximos. Sim, é um irmão, é um pra gente ter na minha vida. Que legal. E vocês conversam sobre tudo? Tipo, de trabalho, vida, família… É uma amizade desse nível, assim, de ligação? Sim, a gente conversa sobre tudo. Sobre o que tá acontecendo no mundo, no Brasil. A gente sai pra festas, pra eventos. Ai, que legal. É uma amizade muito boa mesmo, assim. É um presente de Deus na minha vida. Ele te dá dicas profissionais, assim? Tipo, conselhos… Então, a gente não fala muito sobre minha carreira, não, assim. Pede muitos conselhos pra ele, amigo. Ele é muito bem-sucedido, né. Mas ele é bom no realismo policial. Eu não sei se ele vai saber sobre entretenimento. Inclusive, sabe que você tocou no nome dele? Eu não toco no nome dele em lugar nenhum, mas tudo bem. Sabe que você tocou no nome dele? Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas ainda acham assim, Crenita. Tipo, nossa, o Eric foi pra lá, porque o baixo deu um empurrãozinho. Ah não, dá uma intenção extraitória. Sércita que não, que… Eu também acredito, é verdade. Eu fiz porque eu realmente me inscrevi na Grande Conquista. Ah, você se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu pensei que tinha sido convite da Record, mas não pro Bate, claro. Não, amor. Estava passando um domingo espetacular o programa lá. A Mariana Rios falando do programa. Eu fui lá e me inscrevi. E foi chamada e pronto. E fui chamada, fiz o teste bonitinho, igual a todo mundo. Olha, amigo. Todos os exames, todos os questionários. Eu pensei que tinha sido de… Da própria Record, que tinha se chamado alguma coisa. Não, jamais. Foi inscrição mesmo. Olha que coisa interessante. Babado. Babado. Olha, amigo, quero agradecer muito. Ai, mas já acabou, gente. Acabou, amigo. Acho que conseguiu falar de muitas coisas. Tem mais alguma coisa que você quer contar? Só fez, gente. Acho que posso ver aqui depois, outro dia, pra falar outras coisas. Mas agora, nesse momento… Tá satisfeita? Eu só vou supar uma balinha. Porque eu vou falar uma coisa. A gente falou tanto, 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 tanto… Rendeu, né, amigo? A gente rende, né? A gente rende. Quando a gente se junta, meu amor, é assim, ó. É pra atracar, é pra arrasar. É pra dar o nome, porque a gente é o nome, o sobrenome, uma grife. Eu agradeço demais você topar no par de supor. Muito obrigado. Que bom que aconteceu, amigo. A gente tava tentando há um tempo. Sabe por quê? Sempre que ele me chamava, eu tava viajando. Sim, sim. Ou tava em Aracaju, ou tava em São Paulo, ou tava fora do Brasil. É verdade, é verdade. É sobre isso. Mas agora deu super certo, foi uma delícia. Gostou? Com a pena que o Gabriel… Pena não, meu amor. O Gabriel Perreini que perdeu, né. Com a pena que o Gabriel Perreini não tá aqui, pra poder pegar a orelha dele e puxar… Apertar. Agora, amigo, passa suas redes sociais, seus contatos pra galera te seguir. Gente, me siga lá, o Robert Eric Ricci. Pode mandar nude, se quiser, concílios. Se quiser impedir conselho, posso dar um conselho pra você. Porque eu sou assim, meu amor. Eu sou o tipo de pessoa que dou conselho. Mas faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É isso? É sobre isso? É isso, gente. Sou todo errado. Quem não é, né, amigo? É tão bom ser assim, né? É, então. Ó, você já se inscreveu, né? Não precisa nem falar. Por favor, inscreva-se no canal. Deixa aquele comentário, aquela curtida. Um beijo pra vocês e tchau, tchau, gente. Beijo, minha gente. Beijo! 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 Beijo!